E aí, manos! Beleza? MBPlayer na área trazendo mais um vídeo aqui pro canal. Rapaziada, o que que eu venho falar hoje, manos? Eu venho trazer aí três coisas aqui nesse vídeo, beleza? Primeiramente, os dois jogos gratuitos aí da Epic Games, né? Que a Epic aí nos disponibilizou de forma gratuita aí até o dia 9 de maio. Esses dois joguinhos aqui, ó, manos. Esse Cat Quest 2 aqui, beleza? Esse joguinho aqui, ó, maravilhoso, tá? Tá ligado? Maravilhoso, ele é muito bonitinho, muito fofinho. É uma fofura esse jogo aqui, ó, tá ligado? Então, ele é um RPG, né, manos? De ação de mundo aberto em um reino de fantasia de cães e gatos. É, manos, esse RPG aqui promete ser muito bom. Ele foi premiado aí com alguns prêmios, que eu não sei dizer quais prêmios, mas ele foi premiado, beleza? E também nós temos, claro, um jogo aqui, né? O Orc Must Die 3, tá ligado? Os outros dois foram bem famosinhos até, tá ligado? Também é um RPGzinho aí pra você tá jogando aí sozinho ou com os amigos. Na verdade, ele é tipo um Tower Defense, né? Tá ligado? Então, é basicamente um jogo legal aí, tá ligado? Pra você tá jogando e se divertindo sem se estressar muito, né? E, basicamente, ele é um joguinho bacana aí que você pode pegar ele até o dia 9 de maio. Ele foi lançado hoje, hoje. Data de lançamento dele, hoje, beleza? E eu não joguei ele ainda, mas se quiserem eu posso trazer vídeos aí desse joguinho aí maravilhoso aí, beleza? Que eu nunca joguei na vida, nem os outros dois, mas, aparentemente, também parece ser bem legalzinho aí as imagens dele, ó. É bacana, ele é tipo o Paladin, sei lá. Não cheguei a ver gameplay dele também na internet, mas, basicamente, é isso, manos. E, caras, o assunto principal do vídeo aí, eu vou deixar rolando uma gameplay aí de GTA V, mas o assunto principal desse vídeo aí é a tal da Steam Verde, né, manos? A Steam Verde aí, pra quem não sabe, né, é uma plataforma, uma cópia aí da nossa querida Steam, só que é disponibilizando jogos piratas, manos. É, e por que o Verde? O Verde vem daquele programinha, né, que vocês estão ligados ali, o Torrent, tá ligado? Que é onde você baixa os joguinhos piratas aí pro teu computador. E a Steam Verde ali promete ser um pouquinho mais segura em questão de pirataria ali, né? Mas, claro, manos, vai dar a escolha aí de cada um aí querer se arriscar nesse mundo aí obscuro aí da pirataria, né? E querer baixar a Steam Verde aí e usufruir dessa plataforma nova aí de games aí, beleza? E, caras, a minha opinião sobre a Steam Verde, qual seria, manos? Cara, se foi lançada essa bagaça aí é porque provavelmente tem público pra isso, né? Porque nem todo mundo tem condições aí de tá comprando jogos aí, ainda mais os valores absurdos aí que a indústria dos games nos disponibilizam os jogos aí, né? E às vezes todo bugado no lançamento, então provavelmente a Steam Verde veio pra meio que fazer um protesto aí contra a indústria dos games, justamente pelos valores muito altos aí, o custo muito caro aí pro jogador aí tá continuando aí suas gameplays aí e os lançamentos aí dos jogos e tá desfrutando aí dos lançamentos. Então, a Steam Verde veio mais pra pegar esse público aí carente de jogos, tá ligado? Mas tem que cuidar, manos, que nem tudo são flores, né? Você pode tá disponibilizando aí o seu PC pra um malware, alguma coisa aí, tá ligado? Que daí tu pega ali um viruzinho ali e teu computador dá pau ali, tá ligado? Começa a travar tudo, começa a abrir janela sozinha, começa a vir aqueles sites de aposta ali do nada, tá ligado? Começa a abrir um monte de janela ali que tu nem sabe da onde veio e basicamente é isso, mano. A Steam Verde é pirataria, manos, e a gente é sempre contra a pirataria, né? Mas a gente é contra o preço justo, né? E o preço ultimamente ele não tá justo, então a gente fica em cima do muro daí quando a questão é essa, né? Então, basicamente é isso aí, manos. O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado aí. Inscreva-se aí no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo aí com seus amigos que ajuda muito no desenvolvimento do canal. Até a próxima, fiquem com Deus e... Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!